O penhora dos lucros da funkeira Perla após uma dívida milionária, gente. Vocês não tem noção, ela deve ter uma quantia atualizada de nada mais, nada menos do que 2 milhões e 700 mil reais aos seus ex-empresários. Vocês acreditam? Acredito, que confusão. Nós já contamos essa história tensa aqui da Perla. Nem vamos entrar em detalhes, mas vamos trazer o que a justiça... Atualizações. Atualizações, isso. A justiça aceitou o bloqueio de todos os direitos autorais e artísticos da artista. Sob administração do órgão arrecadador, a Associação Brasileira de Música e Art. A tenta começou quando os ex-empresários ajuizaram uma ação em janeiro de 2009 contra a Perla. E a alegação principal era que a cantora teria um contrato aí de 36 meses com a empresa. E aí a Perla foi processada por causa do rompimento desse contrato, tá? Sem ter conseguido, no decorrer do processo, comprovar que existia alguma circunstância aí capaz de justificar a sua saída repentina da relação profissional. Então acho que é mais um caso de quebra de contrato. É, eu acho que daí quem é que pode... Lembrando, lembrando que na época eram 400 mil. Se ela tivesse pago, ela não pagou, subiu pra 2 milhões e 700 mil. E vai subindo uma... Doutora Márcia. Quebra de contrato, essas coisas, é com ela. Doutora Márcia, que pode falar melhor do que a gente aqui, especialista, né? Claro, né? Olha, eu gostaria de falar pra vocês que dentro desse sistema existe a materialidade que é o contrato. A justiça viu por bem penhorar esses bens dela para que a parte que está se sentindo ofendida e foi uma parte que foi prejudicada, possa ser ressancida no seu direito. Porque se a empresa colocou dinheiro na carreira dela e cumpriu com a sua parte, ela também teria que cumprir com a sua. Como ela não cumpriu, a justiça entende que ela realmente é ré nesse processo e que o processo vai ter que ser pago da forma que foi ajuizada. Muito bem, doutora Márcia, obrigada pela participação. E vamos ao próximo assunto, né, colega? Vamos ao próximo assunto. Ah, doutora Márcia! Meu Deus, ela tá aqui no estúdio! Tá de olho em você, gente. Pra ver um susto ali com a doutora Márcia, ela tá aqui. Travei, travei. É. Doutora Márcia! E ela veio. Presta atenção agora, cuidado, cada vez que você ficar imitando aí a doutora Márcia. Olá, doutora Márcia! Minha nossa! Adorei, muito bom. Eu vou pra você lembrar que ela tá de olho em Judite. Viu? É, L e o diretor, tá todo mundo de olho na senhora. Você cuidado, não fala bobagem ainda, né? Mas eu não falei, eu falei que... Olha o jeitinho dela ali, ó. Tá brava, bracinho cruzado e apontando. Ah, doutora Márcia! Doutora Márcia, vai lá pra lá. Tá aqui, ó. Oi, doutora Márcia. Aqui, né, o BG, mas nós temos também a doutora Márcia. Doutora Márcia ficou muda. Doutora Márcia, não vai lá lá. Doutora Márcia, não briga com a Judi. Não, doutora Márcia. Só acompanha, só fica de olho. Fica aí, de olho. Eu não brigarei com a Judi, porque a Judi é minha filhada, eu amo muito a Judi, a Judi é uma cobra muito linda. Obrigado, doutora Márcia. Obrigado, Judite. Obrigado, doutora Márcia. Obrigado, Judite. Tá bom. Chega. Ah, eu adoro. Tchau, doutora Márcia. Obrigado. Tchau, doutora Márcia. Vamos lá. Tchau.